Fala galera, hoje a gente vai gravar aqui o setup do V120D02S Esse verdinho aqui, ou vermelhinho Bom, o que a gente vai fazer hoje é o setup mecânico do L Vocês não estranhem aqui esse motor Tô com o motor In-Runner aqui da Qualquer É o motor do V120 antigo Eu tô fazendo uns testes aqui com o pinhão com menos dentes E ele dá mais torque que o outro motor OutRunner Bom, mas esquece isso por enquanto O setup que a gente vai fazer aqui hoje É basicamente um setup simplificado De todos os Ls grandes Simplificado não, é uma parte dos setups Que todos os Ls grandes tem Parte de nivelamento de bailarina Parte de centragem de servos Configuração de passo E curso de bailarina O pessoal chama de bind, né? Que é da batente Então a gente vai aprender a fazer isso hoje Nos helicópteros maiores 450 Pra cima Até no 250 Tem alguns ajustezinhos a mais Alguns ajustezinhos Que entram no caminho aí Mas o setup do V120D02S é bem facinho de fazer Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer É setar o rádio Aprender a setar o rádio do zero Então esse é um ajuste do zero Que a gente vai poder deixar Do jeito que a gente quer o helicóptero Pro voo Eu vou usar o Devo 7E aqui no exemplo Mas Esse setup aqui O que a gente vai mexer A gente pode Pode trocar Qualquer rádio, tá? Então vamos lá Primeira coisa A gente vai Entrar no setup do rádio aqui Trave ou ajuste Trave ou ajuste A gente vai zerar Nós vamos colocar tudo em 100% Epa Vamos lá Se bem que eu sei Que já 70% é um valor Que é mais ou menos Que a gente vai achar ali Mas vamos fazer certinho Vamos zerar Pra poder explicar Trotl 100% 105 não 100% Rudder 1% 100% Gear Pitch Esse aqui também A gente vai ter que mexer bastante Né? Nós vamos colocar 100% Beleza Beleza Tudo 100% Trave ou ajuste Subtrim Tudo zerado Dual rate expo É isso aí Vocês podem O certo é depois Que voa o helicóptero A primeira vez Colocar dual rate Mas O exponencial Dual rate É pra quem tá prendendo O avião Helicóptero não usa muito Dual rate A não ser quem gosta De voo escala E voo 3D Aí pode ser Que use o dual rate Mas não usa o dual rate Não serve pra nada Pra helicóptero Agora exponencial Tem gente que usa Eu acho que um valor legal Pra começar Aí é 30% Aí ou aumenta Ou diminui Conforme eu gosto Eu gosto De voar sem expo Trotou o hold Trotou o hold Nós vamos deixar ativo Vamos deixar ele Com o motor zerado Vou deixar ele aqui Zerado Trotou o curve Trotou o curve Essa aí é a curva Suas Eu costumo deixar 0 70 E 100 Normal Modo normal Em idle Eu deixo 100% Dá pra ver a curva Aqui 100% flat Em idle Tá Gira o sensor Deixa num valor Mediano Aí 70% Depois ajusta Também conforme Conforme o seu Rx Pit curve Aqui que tá Pit curve Nós vamos deixar A gente vai começar A mexer no pit curve Em idle Tá Então nós vamos mudar O stunt mode Aqui Pit curve Nós vamos deixar 100% Pra cima No ponto Positivo No ponto Do meio Nós vamos deixar Zero Sempre zero E no ponto Negativo Nós vamos deixar 100% Também Então Então menos 100% Mais 100% No modo normal Aqui no pit curve Pit curve Modo normal A gente vai deixar A gente vai deixar Também Vamos fazer Certinho Aqui A menos 100% Depois a gente vai mudar Isso Tá Não vai ficar Assim não Vamos deixar As duas curvas Iguais Menos 100% Zero E mais 100% Tá Esse exponencial Aqui eu deixo Só no modo normal Tá Ó No idle up No stunt mode Tá off Normal eu deixo On Porque eu deixo A curva Quebrada E aí ela não Fica quadrada Ela fica Ele deixa O exponencial Deixa a curva Mais redondinha Depois eu vou mostrar Isso Então pit curve Modo normal Modo Estante Nós vamos deixar Zero Menos 100 Zero e 100 E mais 100 Tá Desligar o flight switch Basicamente é isso Que a gente vai ter que fazer No rádio Bacana Vou desligar ele aqui Pra ele salvar E agora a gente vai Desligar o motor Do helicóptero Do helicóptero A gente vai Desligar os giros Do helicóptero No rx Aqui ó Não vai conseguir Focar Aí ó No rx aqui Eu tenho O primeiro não usa De cima Um Não usado O segundo O segundo Tem o modo Adjust E o modo Walkera Walkera Pra cá Pra voar Então nós vamos Deixar ele Vamos levar ele Aqui no Adjust Tá Isso aqui Desliga os giros Do helicóptero Ele fica em Mod Com todos os giros Desligados E o motor Também Vamos desplugar ele Vou pegar a bateria Aqui Não vou nem colocar a bateria No case Vamos ligar o rádio Ligar o O rx dele Vamos esperar Aqui eu já desliguei Minha bailarina Tá Desliguei os links Da bailarina Bacana O que a gente vai fazer Agora Tudo funcionando Opa Ficando invertido Aí Ó Tá vendo Eu tô dando coletivo Aqui os servos Estão Mexendo Aleatoriamente Então vamos Desinverter Aqui Vou dar um pause Aqui pro vídeo Não ficar muito Comprido Beleza galera Voltamos Arrumei Tava invertido O canal de pitch Aileron Tá Agora já tá Certinho Já os servos Mexendo certo O que a gente vai fazer A gente vai desconectar Todos Os links Da bailarina Vamos deixar eles soltos Então a bailarina Tá solta aqui E a gente vai pegar O TX E a gente vai deixar O stick do coletivo No meio do curso Dá pra ver aí Acho que dá Então o stick do coletivo Vai ficar no meio do curso E a gente vai desligar O helicóptero Desligamos O que a gente vai fazer Agora Eu vou pegar A chave de fenda Eu vou tirar Vou fazer de frente Aqui Eu vou tirar O bracinho Do servo E vou tentar Deixar esses bracinhos Vou tirar ele E vou tentar Colocar de volta Pra que eles fiquem O mais próximo Possível Do 90 graus Então O servo Tá aqui O bracinho Do servo Tem que ficar O mais próximo Possível Do 90 graus Vocês vão encontrar Ele pra cima Eles pra baixo Então tira o bracinho Vira e encaixa Na engrenagem Às vezes a engrenagem Não bate Igual a minha Aqui Eu já dei Uma centradinha Neles Não sei se vai Dar pra ver Aí Ó Dá pra ver Aqui Esse daqui Ficou bem próximo Do 90 graus O do lado De cá Vou tirar ele Aqui Do lado De cá Tá escondido No motor Peraí Vamos resolver Esse copinho Ó Acho que agora Vai dar pra ver Então o servo De cá Ele tá Quase centrado Tá um pouquinho Pra baixo Mas essa diferença Nós vamos tirar No link Então não preocupa não É importante É deixar ele mais Tentar ele deixar O mais centrado Possível O daqui Ficou um pouquinho Mais centrado 90 graus E o de cá Do pitch Ficou bem centradinho Também Do pitch Dá pra ver Que ficou bem centradinho Bacana Então centramos Todos os servos Os servos Já estão em 90 graus Eu não mexi Neles Mas Na hora de apertar De rosquear Rosquear Pode ser que algum servo Tenha Deslocado Mexido de posição Baixei os servos Aqui O que eu vou fazer Vou ligar o meu Helicóptero De novo Experiencializar Vou levar o stick Do coletivo De novo Pro centro Eles voltaram A ficar centrados Posso tornar Desligar De novo O helicóptero Nós vamos ficar Ligando e desligando Ele aqui O tempo todo Agora O que eu preciso Eu vou ligar Os links Na bailarina Então vamos lá Vamos ligar os links Na bailarina Aqui Pra ver como é que ficou Acho que eu estou Pondo o contrário Isso Encaixar De novo Aqui Eita Hoje Encaixar Encaixar Aí já mexi No servo De novo Vamos encaixar Então a bailarina Está aqui Já dá pra ver Que ela está bem Eu vou centrar Os servos Aqui Com a mão Mais ou menos Centrado 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 Então O que a gente precisa Trazer Pra cá Aqui Foca aqui Isso Acho que melhorou Tirar o avião Também Aqui A gente tem O rotor E a gente tem O curso Aqui no rotor Desse Aí Dessa pecinha Que prende O eixo principal Até na cabeça Do rotor Então esse aqui É o curso Da bailarina Conserva os 90 graus Eu preciso Que esse curso Da bailarina Fique no meio E aqui Eu já estou vendo Que a minha bailarina Está muito em cima O que eu tenho que fazer Eu vou ter que encurtar Os três links Pra que a bailarina Desse Fique aqui No meio Desse curso Então o que eu vou fazer Eu já sei Que eu tenho que encurtar Praticamente os três links Da bailarina Vou desconectar eles Vou tirar eles Do lugar aqui E vou dar Sempre Uma Duas Aliás Meia Uma Uma volta Completa Porque esses links Aqui ele tem Uma posição Pra que ele não Vare A bolinha ali O ball end Então ele tem que Entrar e travar Então ele tem um lado Mais aberto E um lado mais fechado Agora eu vou pausar Aqui Vou encurtar meus links Aqui e já já eu volto Bom galera Já encurtei os links Aqui Agora vamos ligar ele De novo Pra ver como é que ficou Essa bailarina Isso Bacana Era mais ou menos Isso que a gente queria A gente queria a bailarina Mais ou menos Sobrando o mesmo tanto Aqui pra cima E o mesmo tanto Pra baixo Aqui Ela tá um pouquinho Alta ainda Mas já encontrei uma dificuldade Aqui que eu encurtei os links Já no limite Que eles chegaram E eles não encurtam mais Não consegui descer mais ela Tá Mas isso aí A gente tira esse ajuste Aí A gente tira essa diferença Aí no rádio Tá Bom Achamos O meio Do curso Da bailarina Próximo passo Nivelar essa bailarina Então às vezes Um link De um lado Do outro Vão ficar maior Então o que a gente vai fazer A gente vai olhar Pro nivelamento Da bailarina Deixa esse fio aqui Vai dar pra ver ela Vai por trás Vamos olhar a bailarina Aqui por trás E a gente vai ver O alinhamento dela Dá pra ver Que esse lado aqui Tá um pouquinho mais alto Então a gente Dá pra fazer isso Num olhômetro Então Olhando ela De lado Aqui De lado Dá pra ver Se ela vai estar Inclinada Pra frente Pra trás E de trás Dá pra ver Se ela tá Inclinada Pros lados Então aí A gente vai tirando Essas diferenças Nos links Deixa eu dar uma olhada Aqui no olho Pra ver como é que tá Eu tiro muita referência Pra olhar Dessa Dessa Aqui eu vou ver Dessa peças Da Manguir E da parte Da parte de baixo Da bailarina Aí dá pra ver Certinho Se ela tá Se ela tá Fora ou não Então aqui Ó A minha bailarina Ela tá Um pouquinho alta Esse lado aqui E tá Um pouquinho alta Aqui na frente Também O que que eu vou fazer Como a minha bailarina Já não dá mais Pra Pra baixar Eu vou subir Um pouquinho O lado que tá baixo Pra deixar Ela nivelada Ela vai ficar Um pouco mais pra cima Mas como eu disse Depois a gente tira Essa diferença No rádio Tá Então vou desligar Aqui a bateria De novo É a bateria dura Desligar a bateria De novo E vou Fazer o mesmo Procedimento Eu vou Tirar esse daqui Tudo isso Com o Stick no meio Viu Então vamos lá Vou pausar aqui E acertar Bom pessoal Consegui Nivelar Uma bailarina Então ela ficou Niveladinha No seu eixo Dos dois lados Consegui nivelar Ela dos dois lados E ficou Com o curso Pra baixo E com Curso pra cima Pra ela poder correr Subir da passo Positiva E da passo Negativa Bacana Essa é a parte De setup Mais difícil Que tem Agora a gente vai partir Pro passo Nesse ponto aqui Que a gente ajustou O passo tem que dar Passo zero Então a gente vai colocar Os links Aqui Os links E a par E nós vamos testar Agora Pra ver o passo Aí dele Bom Já com o nosso helicóptero Com par A gente vai ligar Ele na bateria De novo Joia Os sticks Bailarino Funcionando O stick Do coletivo Do TX Stick da esquerda Nós vamos colocar ele No meio Soltou um link Aqui É linkzinho Trocar o ser Duro demais É Deixa eu trocar esse link Pronto Tá consertada a pane Então a gente vai pegar no rádio Nós vamos deixar o stick Do coletivo No meio O stick do coletivo No meio O que a gente vai ter que Achar O passo zero Pra achar o passo zero O que a gente vai fazer A gente vai deixar Os pega-pass Nessa posição E as duas passas Pra trás Esse passo zero O ajuste dele Tem que ser mecânico Então O que que tem que acontecer As duas passas Aqui Elas tem que estar Na mesma Altura Então aqui Dá pra ver Deixa eu Eu não tô com O helicóptero Na mesma altura Aqui da câmera Mas dá pra ver Que A hélice Da frente Essa hélice De cá Ela tá Mais baixa Que a de lá Então O que que eu preciso fazer Eu vou Subir a pá De cá Pra ela ficar No mesmo Nível Da outra Da outra pá Tá Pra mim subir Essa pá Eu preciso Encurtar Esse link Da frente Aqui O link Aliás O link De trás Vou encurtar O link De trás Pra fazer Ela subir Aliás Eu vou Estender o link De trás Vou pegar o link De trás Aqui E vou Estender Pro passo Ficar zero Nas duas Pás Então vamos lá Bom Tive que trocar Aquelas Pás Lá Que aquelas Pás Tavam Tavam frouxas Não Pega pá Não ia dar certo Pra fazer O passo Direito Então Vamos jogar As pás Pra trás De novo E vamos ver O que a gente Tá precisando Estique Do coletivo No meio No meio Certinho Então Eu preciso Subir Um pouquinho Vamos ver O final Dela Aqui Eu preciso Subir Um pouquinho Essa par De cá O que eu vou fazer Vou tirar o link Daqui Tiro o link Se eu preciso Subir Ela aqui Ó Ó Subir Então eu vou Tirar Uma volta Aqui Do Uma volta Inteira Tá Pra bater Os furinhos E vou Recolocar Aqui O helicóptero Olha Recoloquei Deixa eu botar Essa bateria Aqui Vai Vamos ver Como é que ficou Agora ela ficou Mais alta Que a outra Dá pra ver Aí Ela ficou Um pouquinho Mais alta Que a outra Aqui no ângulo Tá vendo Que ela ficou Um pouquinho Mais alta Então agora Eu vou tirar Agora não tem muito Que fazer Aqui Eu vou tentar Tirar a meia volta E tenta encaixar Encaixar o link Que o contrário O contrário Vamos ver se vai dar certo Esse aqui Não tem ajuste fino Entrou Bacana Então ela ficou Quase lá Baixou um pouquinho Então até abaixar Um pouquinho Esse aqui É Não vai ter muito acordo Com elas Com elas Ela tá Teimando Insistindo Em ficar Uma mais alta Que a outra O que a gente Vai ter que fazer Agora A gente vai ter Que mudar O zero Aqui Então vamos lá Agora a gente Vai começar A mexer No pit curve Vou vir aqui No pit curve Vou vir no ponto Do meio E vamos ver O que eu preciso Quer ver Eu vou sair daqui Vamos lá no meio No meio O que eu preciso Se eu Invertido No meu canal Aqui Eu tinha montado Pegapaz invertido Reverse pit Vamos mudar Para normal Voltar aqui Então o que eu preciso Eu tô com o passo Agora tá dando A diferença maior Vamos tentar Mecânico De novo Tá vendo Aqui A de lá Tá bem mais alta Com o stick No meio Então vamos tentar Baixar Essa parte Aqui Pra baixar Ela agora Eu vou ter que Aumentar Então vamos Tirar uma volta Aqui Meia Uma Vamos ver Se vai dar certo Ó Agora ficou quase Então tá pouca coisa Pra cima Do lado de lá Ainda O que a gente Vai vir agora Eu vou vir no rádio Agora Vou vir no meu TX Vou lá No pit curve Normal Vou no ponto do meio Eu vou abaixar Ele um pouquinho 5% Tá aqui Vamos ver se cravou Stick no zero Ó Então agora eu tenho As pás No mesmo plano Com o stick Do troto Na posição central No meio Eu tenho Passo zero Bacana Era isso que eu precisava Então Primeiro ajuste Ajuste inicial Passo zero Antes de acertar O passo máximo Positivo O passo máximo Negativo A gente vai ajustar Agora o ajuste Da bailarina Então tanto Que ela vai andar Pra cima Pra baixo Naquele curso Que a gente tinha Deixado antes Nesse curso Aqui ó Pra cima Pra baixo Então nós vamos Dar o stick Que todo Pra cima A bailarina Vai baixar Vamos ver Até onde Ela vai Foi até Travar Os servos E pra cima Também tá dando Batente Então tá dando Batente Nas duas Posições O que eu vou fazer Eu vou vir aqui No meu Travel ajuste Vou lá No pitch E vou baixar Esse aqui Vamos baixar Aqui pra 80% Inicialmente 80% Vamos ver Aqui Já não tá dando Batente Nem pra cima Nem pra baixo Sobe um pouquinho Pra baixo Sobe um pouquinho Pra cima Joia Agora Que a gente acertou O travel ajuste Nós vamos acertar O passo positivo O passo negativo Dele Pelo travel ajuste Então o que a gente vai fazer Nós vamos jogar As passas Todas pra trás Vamos colocar o stick No meio aqui Que ela fica Com o passo zero E a gente vai ajustar Esse aqui Nós não vamos ficar Medindo o passo Com o pit gauge Não Nós vamos usar O tail boom De referência Vou dar o stick Todo pra cima Todo o passo positivo Isso aqui Não pode acontecer Ele bater A pá Estamos acabando Já o celular Aguenta mais Aí a bateria Ele não pode Bater a pá Ele tá dando Atriscadinho Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou tirar Esse travel ajuste Mais um pouquinho Do pit Pra cima Então eu vou vir aqui No meu rádio Pra cima Eu vou vir tirando Ele já vem mexendo Conforme eu vou tirando Ele vem fechando Aqui eu vou regular o passo positivo Então eu vou deixar Quase pegando Aqui ficou bacana Não pega ainda Vou tirar mais um pouquinho E quando eu der Aileron Ele pode ser que pegue Então não tá pegando Mais Tá meio centímetro Ali Pra cima do tail boom No meu TX Aqui ficou Com 68% Pra cima Vou fazer a mesma coisa Pra baixo Agora Vou dar o stick centrado Todo pra baixo Pra baixo Dá pra ver Que ele já ficou Com o mesmo tanto Porque a posição Da minha bailarina Ali tava diferente Eu não vou mexer Então eu vou deixar Esse ajuste O que eu tenho que ter Quando eu dou o stick Todo pra cima E todo pra baixo As pás Ela tem que Abrir o mesmo tanto De ângulo Aí eu sei que eu tô tendo O mesmo tanto De passo positivo E o mesmo tanto De passo negativo E no meio Do stick O passo Tem que ser zero O meu saiu Um pouquinho ainda Deixa eu tomar ele aqui Vocês vão ver Eu vou voltar lá Vô volta Eu vou voltar lá